Ah tá, o seu público, eu queria saber mais se você vai focar mais em pessoas dia a dia, vai focar mais em investimentos um pouco, tipo, mais venda variável, vai focar mais iniciantes, pessoas que já investem, o que você pretende, tipo, qual é o público que você pretende atingir ensinando aí? Cara, isso daqui é uma coisa que eu sempre vivo me perguntando sobre isso, né, porque hoje eu tô com uma, não vou falar que sou especialista, mas assim, o meu foco nos estudos, eles têm sido em derivativos, então nos últimos, mais de um ano, um ano e alguns meses aí, eu estou estudando basicamente derivativo e gestão de carteira, né. Então, eu quero sim falar um pouco sobre esse tema, mas pra falar sobre isso eu preciso qualificar minha audiência, então eu vou gerar conteúdo sobre investimento pra iniciante, pra aos poucos ir qualificando minha audiência, pra então eu falar sobre mercado de derivativos e como que você usa isso pra ter maiores possibilidades de ganho e tudo mais, mas é um conteúdo sim inicial que eu vou publicar sobre investimentos, tá, sobre investimentos mesmo. A questão de educação financeira, falar sobre, explicar o que é um cartão de crédito, como que você organiza financeiramente, é um assunto que eu sei, mas eu particularmente não gosto, porque isso envolve muito emocional da pessoa, você tem que ter um lado um pouco mais humano e eu sou um cara mais técnico, eu gosto de falar, cara, é isso, isso, isso e pronto. É igual uma análise de investimento, ela é muito técnica, você tá uma decisão técnica ali de comprar ou vender um determinado ativo. Já essa questão de organização financeira tem muito lado emocional, as crenças limitantes por trás, então tem um pouco de trabalho de psicologia nisso, que eu gostaria muito de aprender no futuro, mas que agora eu não, eu me vejo mais como um cara técnico realmente. Aí você falou de derivativos, só pra simplificar o pessoal aí mais leigo, o que que seria derivativos exatamente? É o que eu ia perguntar. Derivativos, eles são uma espécie de instrumentos financeiros que eles sempre vão derivar de algum ativo principal. Então, por exemplo, você pega um contrato futuro de dólar, um contrato futuro de dólar é um derivativo do dólar, né? Você pega uma opção sobre a ação, uma opção, essa opção sobre a ação é um derivativo da ação. Então, são instrumentos financeiros, eles são negociados no mercado futuro da Bolsa de Valores, que servem pra você tanto alavancar, ter maiores ganhos, como se proteger também. Então, assim, cara, ele foge um pouco ali do investimento, né? Por mais que você vai ter uma carteira de investimentos, uma carteira de ações e tal, a parte de derivativos, ela é muito mais técnica, ela não é essa questão, ah, vou investir em derivativos. Não, em derivativos não é pra você investir. Pra você colocar uma exposição em dólar, colocar uma exposição em ouro, uma exposição em algum outro determinado ativo e tal. Então, é algo mais técnico, muitos fundos de investimentos acabam utilizando. pra realmente proteger e gerar ganhos aí nas carteiras aí que eles administram. E sua estratégia é no longo prazo, né? Que você tinha comentado. Como é que você concilia as duas coisas? Derivativo, que muitas vezes as pessoas usam no curto prazo também, né? Pra fazer operação de minuto. Sim. Vamos lá. O que que eu faço? Eu gosto de separar, tá? Então, eu tenho uma parte que eu coloco ali, que eu tenho uma carteira de ações pro longo prazo, e eu tenho uma parte que eu opero realmente derivativos, e eu tenho uma parte que eu deixo em caixa, né? Pra eventuais necessidades ali, não é a reserva de emergência, a reserva de emergência separado, não entra na conta, é um dinheiro que eu deixo ali guardado, pra quando realmente precisar. O caixa é realmente, o pessoal fala que é a reserva de oportunidade, né? Então, aparecer uma oportunidade, seja na bolsa de valores, algum negócio, pô, tem um cara precisando vender, sei lá, um carro aqui, sei lá, 10 mil reais abaixo do preço de tabela, você, pô, fala, pô, é um bom negócio eu comprar esse carro agora, posso revender ali, ganhar, sei lá, 3, 4 mil reais, em um mês, dois meses, pô, é um bom negócio, posso fazer. Quem tem esse lado mais empreendedor na flor da pele, cara, você consegue comprar e vender qualquer coisa, você não precisa ficar bitolado ali nos seus investimentos pra fazer dinheiro. Não, tem muita coisa pra você realmente ganhar dinheiro. Então, eu gosto de separar dessa forma. E essa questão de derivativos, que eu opero é opções, né? Opções de contrato futuro, bem pouco. A parte de opções, eu tenho estratégias de renda, são estratégias bastante seguras, que eu gosto de utilizar, que eu tento remunerar minha carteira, aí, 2, 3, 4% ao mês. Eu busco esses ganhos aí nessa parte da minha carteira. Nada assim de, tipo, mil por cento. Você vai ganhar mil por cento, vai pôr cem reais e vai fazer mil reais. Não. Eu não... Por mais que eu, às vezes, monte esse tipo de operação, mas eu não prego isso. Às vezes, elas acontecerão, mas, normalmente, você acaba perdendo todo o dinheiro com essas estratégias. É, a galera, hoje em dia, tem muita gente falando de um por cento ao dia, né? Muita gente de pirâmide, no caso, mas tem muita gente prometendo aí um por cento ao dia. É, não existe, cara. Ai, ai, caraca. Eu, 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 eu